Olá, tudo bem? Nós vamos de novo, através do tarô egípcio, trazer as tendências para essa semana para os signos, né? Divididos em elementos, em quatro blocos de elementos. A gente vai falar para os signos de terra, água, fogo e ar. Sobre a área amorosa. Essa semana é a semana que nós vamos falar da área amorosa. Semana que vem vamos falar sobre a energia, né? Depois nós vamos assim, todas as semanas a gente vai chegando a uma única área. Então, semana passada nós falamos aqui sobre a área da profissional. E hoje, então, a gente vai falar sobre a afetiva. Então, a gente vai começar agora a falar para os signos de terra. Então, vocês que são do signo de terra, touro, capricórnio e virgem, a mensagem e as tendências para essa semana, com o tarô egípcio, são as seguintes. Bom, a tendência para essa semana, para estes signos, ela traz mudanças, ela traz escolhas, ela traz a necessidade de você finalizar situações que você não aguenta mais levar adiante. É hora de se posicionar e trazer para a tua vida amorosa o que melhor é para você, né? Independente de olhar para o outro. É hora de você se olhar e entender o que me fará ir para uma situação melhor. É posicionamento, escolhas e um momento melhor para a sua vida amorosa. Agora, a gente, então, vai falar para os signos de água. A tendência e como vai ser aí as possibilidades para essa semana sobre a sua vida amorosa. Os signos de água, peixes, escorpião e câncer. Agora, nós temos uma outra, então, mensagem para essa semana. A mensagem da semana é, embora você sinta muitas vezes que está se sacrificando por um relacionamento, essa semana é importante que você entenda que você terá novas fontes de energia. Ou seja, você vai se conectar com novas pessoas, é que você vai poder levar, trocar a sua situação momentânea para melhor. Ou também se conectar a alguém do seu passado. A possibilidade de pessoas do seu passado retornarem para a sua vida. E também, né? De você resolver questões pendentes que ficaram lá atrás. Essas questões podem ter a ver com atitudes que você não quer mais para esse momento da sua vida. Então, às vezes, resgata, né? A gente traz pessoas do passado e essas pessoas nos ajudam a melhorar algumas questões que estão dentro de nós. Então, a gente tem que entender aqui que todos os relacionamentos vêm para que nós possamos crescer, amadurecer e evoluir. Nós vamos ajudar o outro e vamos ser ajudados para que isso aconteça. Por isso que nada, gente, aqui é assim e pronto. São tendências que você vai saber administrar daqui para frente a tua vida com essas questões essa semana. Agora, a gente, então, vai ver a mensagem para a vida amorosa para os signos de fogo. Ares, Sagitário e Leão. Vamos ver como é que vai ser essa semana. Quais são as tendências para que você faça as suas escolhas. Bom, para os signos de fogo, essa semana tende a ser uma semana de realizações. Ou de caminhando para realizações no que diz respeito a questões amorosas. Você assumindo novas responsabilidades. Provavelmente, vocês vão estar aí mais abertos a assumirem relacionamentos, a entenderem que algumas coisas que não estão aí dando muito certo, tem muito a ver com algumas atitudes que você está tomando, alguns pensamentos sobre essa questão amorosa. Terão inovações. Provavelmente, também, vocês conhecerão novas pessoas. E ou trarão momentos novos para a relação que vocês já vivem. Então, fala assim, se há algum tipo de dificuldade nesta área da sua vida hoje, signos de fogo, tenham a certeza de que vocês começarão um novo movimento daqui para frente. Às vezes, as coisas parecem tão difíceis, mas a perseverança, o foco e o desejo de mudança vão fazer com que isso mude. Para finalizar a nossa leitura de hoje, nós vamos para os signos de ar. Agora, a gente vai para a área afetiva ou amorosa para as pessoas que têm o elemento ar, que seria gêmeos, libra e aquário. Então, vamos para a mensagem dessa semana. Qual é a tendência essa semana para a sua área amorosa? Bom, para os signos de ar, a tendência é que essa semana seja uma semana de muitas conexões amorosas, de final de período confuso, de ganhos nas relações amorosas. E me parece que realização, então, mais de uma área da sua vida vai ser uma semana bem interessante para os signos de ar. Olhem ao redor e acreditem que tudo pode acontecer com as suas decisões e escolhas. Então, para essa semana, a gente fica aqui com essas mensagens. E olha, aqui na descrição, eu trouxe um curso que está aqui na descrição para quem não quer ser tarólogo, e sim quer tirar as suas mensagens e ter as suas reflexões semanais, tá? Então, para quem quiser, é só acessar aqui e fazer a inscrição no curso. Eu vou estar dando, com certeza, uma assessoria, tirando dúvidas. Estaremos juntas aí nessa jornada. Então, a gente finaliza aqui a leitura da semana, que vocês têm uma excelente semana, e que reflitam sobre essas informações, para a questão da sua vida amorosa, quais são aí as atitudes e quais os momentos que vocês querem construir para irem aí para uma situação de novidade, ou mesmo de fortalecer aquilo que vocês já vivem hoje. Uma ótima semana e até a semana que vem. Se inscreva aqui no canal, lembra de ativar o sininho e aguarde as novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho